e hoje vai trazer uma deliciosa receita é um pudim de chocolate recheado é uma mais nova novidade e muito gostoso pelos ingredientes dá para vocês perceber né então vamos lá vamos precisar aqui de 150 gramas de chocolate 200 mieles de leite de coco dois pacotinhos de gelatina sem sabor 200 mieles de creme de leite e 200 mieles de leite de vaca e uma caixinha de leite condensado aqui está a cobertura mais 150 gramas de chocolate cereja e mais 200 gramas de creme de creme de leite então vamos preparar o pudim agora vamos adicionar todos os ingredientes dentro do liquidificador e aqui já todos os ingredientes no liquidificador vamos pegar agora vamos pegar as dois pacotinhos a gelatina sem sabor vamos adicionar mais ou menos um pouquinho de água bom e vamos levar ao microondas por 20 segundos e esse chocolate também a gente vai levar ao microondas mais ou menos um minuto em 30 e 30 segundos vamos abrir para mexer eles vamos derreter e aqui depois de ter levado já o microondas por microondas por 20 segundos já está pronto a gelatina para adicionar o chocolate a gente fez a mesma procedimento aqui teve que ficar um minuto sendo que em 30 segundos você abre e dá a mexida adiciona ele agora vamos bater agora vamos em uma a forma a forma é a forma vamos adicionar ele a forma só você precisa passar só a manteiga para na hora que soltar ficar mais fácil para soltar o pudim agora vamos agora vamos forrar ele olha lá com papel frio e levar a geladeira por mais ou menos 5 a 6 horas depois depois voltar para fazer a cobertura dele depois de 6 horas na geladeira vamos desenformar ele vamos pegar a espátula e ajudar ele a soltar ele para soltar mais rápido a gente também pode ligar o fogo rapidinho e botar ele debaixo rapidinho agora vamos fazer a cobertura dele agora para fazer a cobertura dele vamos pegar o chocolate vamos dividir uma barra dessa deixa aqui essa aqui a gente vai ralar essa aqui vamos no microondas derreter derreter ela depois de levar ao microondas vamos agora acrescentar o creme de leite aos pouquinhos aos pouquinhos vamos agora reservar essa parte deixar esfriando um pouquinho vamos agora ralar todo esse pedaço aqui e vamos pegar essa outra parte que a gente já dissolveu com o creme de leite e vamos cobrir todo ele vamos pegar a parte que a gente ralou e vamos agora vamos acrescentar as cereja aqui a gente abre a cereja no meio e vem decorando e aqui está finalizado o pudim de joni gusmei e agora chegou a melhor hora né que é partir aqui espero que vocês faça e goste e aprove e até uma próxima com joni gusmei e aí e aí e aí e aí e aí e aí